Música Esqueça a autopiedade Viva a vida Seja o artista de sua própria vida Sua felicidade é mais importante do que qualquer outra coisa Se você não estiver realmente feliz Talvez você não possa ajudar outras pessoas Música Isto parece ser egoísta Mas na verdade É bom para os outros Quanto mais feliz você é Mais você pode ajudar os outros Música 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 O passarinho não canta porque está feliz Mas sim está feliz porque canta Música Música Sorria Sorrir O torna feliz Música Música Há um pensador americano que diz Música Não é que você esteja feliz e aí você sorri Música Mas sim que você sorri Música Então se torna feliz Música 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 Se você expressa raiva Música Então você se torna raivoso Música Música Vocês entendem isto Certo? Música Este é um bom lembrete Você acha que outra pessoa Fez uma coisa errada Então você fica com raiva Mas talvez ele seja Apenas um gatilho Talvez você já esteja infeliz E espera aquele gatilho Para se tornar raivoso Música Música Então O mais importante É nos mantermos felizes Música Música Uma das minhas práticas É quando alguém buzina para mim Talvez eu seja um motorista lento E fico confuso E fico confuso Procurando os lugares Então às vezes As pessoas buzinam para mim E dizem O que você está fazendo Imbecil Música Então eu me torno feliz Música Ele está com pressa Música Cada segundo é importante Para ele Ele pode estar atrasado E eu fico muito grato Por não viver uma vida Como aquela Música E digo Boa sorte Obrigado por buzinar Para mim Relaxe Música Quando mais relaxado você estiver Mais feliz você é Você pode buscar uma forma de relaxar Talvez a meditação possa relaxar a sua mente e seu coração Música Exercícios podem relaxar o seu corpo E o seu estilo de vida Música Se queremos ser felizes Precisamos desenvolver um modo de vida sem pressa Música Sem muito estresse e mais relaxado Música Música Acumulamos posses e propriedades Porque queremos ser felizes Mas talvez por tentar acumular este tipo de posse Nos tornamos muito estressados e infelizes Música Isto é um dilema Pois podemos pensar que se formos ricos Vamos ser mais felizes Mas a verdadeira felicidade vem de dentro Não do que nós temos Música Um momento de meditação pode ajudar a revigorar-se Eu chamei isso de meditação de uma respiração Música Você inspira profundamente Música Endireitando a sua posição sentada Música E na expiração Você relaxa completamente um ombro Música E na expiração seguinte Relaxa completamente o outro ombro Bom Talvez seja a meditação de duas respirações Você pode fazer isto a qualquer momento Esperando por uma entrevista Ou num momento estressante Você mesmo Pode criar a sua própria forma de meditação Por um período curto de tempo Você sempre pode aprimorar a arte do alegre viver Então Isto é arte Música Nós podemos aprimorar Nós podemos ser melhores Música E melhores Música Isto é arte Música 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 Música